E essa aqui eu mando pra todas as novinhas de fracão O poder não é nosso, é de vocês mulheres Sabe por que novinha? É assim ó O poder está com ela, quem queima nela O dinheiro é meu, mas eu sou todo dela O poder está com ela, quem queima nela O dinheiro é meu, mas eu sou todo dela O poder está com ela, quem queima nela Opa, amanhecer e a festa tá pra acabar Se acabar a cachaça, vande que manda buscar DJ colando o chão e aumentar o paredão Que a pedido delas continua a curtição A pedido delas eu mandei continuar A pedido delas mandei tocar pra gelar A pedido delas mandei aumentar o chão Mandei liberar o uísque e muito chandão O poder está com ela, quem queima nela O dinheiro é meu, mas eu sou todo dela O poder está com ela, quem queima nela O dinheiro é meu, mas eu sou todo dela O poder está com ela, quem queima nela O dinheiro é meu, mas eu sou todo dela O poder está com ela, quem queima nela O dinheiro é meu, mas eu sou todo dela Lindo isso filha, ritmo povo na guia, minha galera de São Paulo vem achar Eu já amanheceria a festa até pra acabar, se acabar a cachaça, vã de que manda buscar DJ coloca o som e aumenta o paredão, que a pedido delas continua a curtição A pedido delas eu mandei continuar, a pedido delas mandei tocar pra gelar A pedido delas mandei aumentar o chão, vou ter liberado o whisky e muito chandão Porque eu pudei estar com ela, aqui quem manda ela, o dinheiro é meu, mas eu sou todo dela Porque eu pudei estar com ela, aqui quem manda ela, o dinheiro é meu, mas eu sou todo dela Porque eu pudei estar com ela, aqui quem manda ela, o dinheiro é meu, mas eu sou todo dela Porque eu pudei estar com ela, aqui quem manda ela, o dinheiro é meu, mas eu sou todo dela Porque eu pudei estar com ela, aqui quem manda ela, o dinheiro é meu, mas eu sou todo dela